Eu te quero só pra mim, eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Espero meu tempo a gente amar de novo Mimar você Nas quatro estações É lembrar do tempo que passamos juntos É bem bom viver Andar de mão na beira da praia Por esse momento eu sempre feri Alô Sergipe, eu te quero só pra mim Alô Camargo, polícia Eu te quero só pra mim, eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe, não me deixe só aqui E esperando mais um verão Espero meu tempo a gente amar de novo Mimar você E nas próprias estações É lembrar O tempo que passamos juntos É bem bom viver Andar de mão na beira da praia Por esse momento eu sempre feri Atenção minha galera de Camargo Levanta as duas mãozinhas Aê Chacoalha Vambora comigo Sai do chão Sai do chão Oh, oh, oh Xalalalalalalalalalalala Xalalalalalalala Xalalalalalalalalala Oh, oh, oh Espero meu bem Pra gente se amar De novo Mimar você Mas Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos É bem bom viver Andar no porto de sal E me suba onde vou dar Mimar por esse momento Alô, alô você Alô, alô você Preste atenção Mais ou menos assim Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando Esperando Espero no tempo a gente amar de novo Mimar você Mas Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos É bem bom viver Andar no porto de sal E andar na beira da praia Por esse momento Eu sempre peguei E andar no porto de sal